É até terminar a salinha. 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 Oxigênio. Cultiva um jardim saudável pra reabastecer o oxigênio. Puta que pariu. Igual o Berdini Mard? Igualzinho Berdini Mard. Ai gente, travadão. Laboratório botânico é o local de natural pra realizar a experiência com a produção de oxigênio. As citativas anteriores sustentam o ciclo de vida vegetal e teve sucesso parcial. Não entendo a nossa transição que a gente grita pra essa solução. Você conseguiu entender? Nossa, mano. Eu já não lembro de nada. Pera, esse aqui... Nossa, mano. Eu sou de roupa branca, hein. Eu sou o laranjo. Pega aqui, ó. Mano, como que aperto a mão? Como que aperto... Ah, tá. Puta que pariu. Calma aí, calma aí. Me solta, me solta. Deixa eu apertar o botão aqui. Vamos começar com você. Me solta. Apertar o botão aqui, ó. Apertar o botão aqui, ó. Não, é esse aí, não. Para, você tá fazendo... É esse aqui, sim. É esse aqui, sim. Não, não. Tem que pegar aqui o papel. Puta que pariu. Esse botão aqui faz o quê? É aqui, ó. Pronto. Peguei o papel. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Boa! Oxigênio. Cultive um jardim saudável pra reabastecer o oxigênio. Abra a janela, remova as plantas mortas. São 11. Processe as amostras minerais pra reabastecer o dispensador de terra. Cultive novas plantas. São 10. Inicie o estratulho de oxigênio. Puta! Que isso? Nossa, mas calma. A gente tem que pegar 11 plantas. Tem que tirar as plantas mortas, jogar fora. E aí, depois, a gente tem que plantar novas. Tá vendo ali na direita? Tem que plantar. Tem que pegar a bolsinha e plantar e aguar a planta ainda. Mano, mas como é que a gente vai aguar a planta se não existe gravidade nessa porra? Mano, tem nem... Vai ficar voando, caralho. Vai, agora que a gente pegou... Nossa, mano, que jogo burro. Mano, eu não sei. Eu nunca fui pro espaço. Você já foi? Não, mano, não. Mas seria muito louco ir um dia. Mano, eu tenho um... Se você pudesse ir e voltar, eu iria? Eu fácil, fácil, mano. Eu tenho um sonho de ir pro espaço. O Prack é verdade. É um negócio que eu gostaria muito de ir, mas é impossível, assim. É muito caro pra eu ir. Você acha que é impossível? E vai ser impossível até em 2094? Pô, mas eu vou estar morto. Tô louco, Phelps. Não, mano. Até lá já vão descobrir a cura da apendicite. O que eu tô fazendo? Ah! A apendicite. Eu não sei pra onde a gente vai... Meio que já tira. Tá, pera. Eu tô... Ah, tem que fazer o perninho. Como que é o perninho? Puxa a alavanca aqui, Phelps. Aqui, ó. Perninha aqui. Eu vou abrir a porta pra você aqui, já. Não, mas é que tem aqui essa alavanca. Tem essa alavanca aqui, ó. Essa daí não faz nada, não. Essa daí não faz nada, não. Faz sim, ó. Tá vendo? Pera aí, pera aí. Aí, ó. Ai, tá... Tá dando choquinho. Mano, o que que tá acontecendo? Esqueceu, né? Eu não consigo me mexer. Tá esquecido. Você esqueceu? Eu esqueci uma vez. O quê? Mas eu não lembro o quê. Eu não sei, porra. Eu esqueci, caralho. Olha, abri aqui, hein. Mas é aí. É, é. Quer ver? Pera aí que eu tô nadando aqui. Tô vendo aqui pra... Ai, caralho. Eu tô atrás da minha câmera. Aqui não tem muito o que fazer, não, gente. Puta que pariu. Eu girei tudo. Ah, velho. Ficou de cabeça pra baixo, mano. Não! Caralho! 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 Eu tô... Segurei. Caralho! Caralho! Volta! Volta, você vem nadando. Pera, você personalizou tudo, moleque. Ah, mano. E agora? Não tem mais como plantar? Não, você vai ter que vir aqui. Vem aqui. Eu não consigo, eu não consigo. Nada, vem nadando, vem nadando. Calango! Não, já parou de se pressurizar. Não, não parou não. Por que tu faz isso? Porque tá com ar dentro. Tá saiu tudo. Deixa eu puxar. Tá saindo... Não! Não é aí. Tem que fechar. Pronto. Ah, eu acho que já tranquilizou. É igual avião. Tranquilizou, tranquilizou. E vai pressurizar de novo, de volta? É, você tem que se fechar aí. Pode ser que... Não, ainda tá saindo um pouco. Mas aí, pronto. A gente tem que saber. Pera aí, pera aí. Vamos apertar a tab aqui, vamos ver. Primeiro... Aí, ó. Alavanca ali, ó. Aí, eu tava abrindo as janelas. Não, mas tá dando choquinha. Não, você não abriu. Você abriu a porta. Não é janela. Você é porta. Não, mas ó... Mas ventilou da mesma forma. Deu corrente de ar. Já deu... Já tá mais fresco, realmente. Tô morrendo de calor, mano. Me solta, porra. Me solta. Pergou meus peixes. A gente tem que sair daqui. Abre a porta. Eu tô tentando girar. Eu não consigo. Calma. Aqui. Aqui, ó. Não, é esse aqui, ó. Ô. Aqui. Não. Eu tô quase... Não. Como que é? É o control. Não, é o espaço. Não, é o control. Por que eu não aperto o control? Vai, Felps. Ele não consegue apertar. Minha mão tá quebrada. Eu aperto, ó. Ela fecha, mas não fecha. Mano, meu jogo tá meio lagando, Felps. O internet tá uma bosta. Tá lagando aí? Tá um pouco no Discord e no jogo. Ixi. Acho que bugou, mano. Eu não consigo mais pegar. Abre. Bugou não, bugou não. É que eu sei é ruim mesmo. Tá brincando. É que eu não consigo apertar mesmo. A minha mão direita morreu. Só a mão direita? Pronto, pronto. Achei, achei, achei. Ó, esse aqui não tá funcionando. Deixa eu ir lá do outro lado. E o que a gente faz pra arrumar o choquinho? A gente tem que abrir a janela. Mano, a gente tem que abrir pelo lado de fora, Felps. Olha lá. Como assim? Aonde? É porque tá tudo gelado. A janela, velho. Olha aqui no mapa aqui, ó. Tá vendo que tem que abrir a janela ali, ó? É, mas... Então, mas é a alavanca. A alavanca não tá funcionando. Aí será que a gente tem que puxar ela na mão mesmo? Não sei. É que tá congelado aqui dentro. Tá tudo congelado. Por isso que eu acho que não abre. Tem um botão aí. Aperta esse botão aí. Tá do seu lado. Esse botão vermelho, grande, bonito. Deixa eu ver. Abre, abre. Ih, caralho. Não vai, né? Não consegue. Eu... Não. Ai, meu Deus do céu. Não, eu tava querendo ir pra baixo. Ó, apertei, apertei. Ih, ali embaixo. Abre, abre a gaveta ali, ó. Tem uma gaveta embaixo. Tenta abrir. Eu não consigo chegar. Que gaveta? A gaveta embaixo aí, ó. Tem uma seta. Para, perdão. Que gaveta? É a gaveta embaixo. Baixa do botão. Aquilo é uma gaveta? Não. O negócio é uma gaveta. Onde você tá indo? Eu vim pra cá sem querer. Eu queria ir pra lá. Eu tô viajando aqui. Aqui, ó. Aqui, a gaveta. Não, é abre ela. Não dá pra abrir. Então, tô tentando. Calma aí. Acho que não abre mais. Tem que apertar o botão. Acho que agora apertando o botão vai dar bom. Vai dar ejetar. Ejetar o quê? Calango, você vai ejetar o quê? Não, não vou ejetar nada não. Relaxa. Você vai ejetar o que tá dentro da gaveta. Não vou não, não vou não. Deixa eu entrar na gaveta. Não consegue. Ih, não vai. É, não tá dando não. E fechar a gaveta? Não consigo. Não, mas já fechou. Eu não abri, não? Não, agora você abriu. O que tem dentro? Nada. Então, não dá. Eu não sei o que a gente tem que fazer não, hein? Calma, 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 calma. A gente tem que ir arranjar um jeito. É o... O2. Vamos ver o manual. Abra as janelas. É a primeira coisa. E cadê a alavanca que faz isso? É a que dá choquinho. E ela tá dando choque? Sim. Tem que ir lá fora arrumar então. Acho que tem que ir lá puxar na mão mesmo. Aquele botão ali do 1 e do 2 não é o botão que eu tava apertando? 1 e do 2? Não, 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 não é não. E a gente tem que chupar o quê do espaço exatamente? Eu acho que tem que tirar... Ih, tem que bater nas pedras. Que tem semente nas pedras. Eu acho. Vamos abrir a janela. As sementes estão congeladas? É, eu acho que é. Acho que primeiro vamos abrir a janela. Ih, caralho. Vamos abrir a janela primeiro. Assim que... Mas ele tá congelado, cara. Como que eu vou abrir? Então, aí... Pior que descongela, abri no sol. Abrindo... Segure back para controlar a sessão remoto. Segure back, mano. Tá ficando doido. Que isso? Eu não uso drogas. Não uso drogas. Ai. Não seja vacilão. Essa música é boa. Não use drogas. A melhor música... Drogas. Não use drogas. Não seja vacilão. Eu não sei mais jogar. Aqui, Felps. Aqui, ó. Vou ajudar você aqui. Ó. 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 É boa. Pega na alavanca aqui, ó. Pega aqui. Ah, deu choque. É o choque. Tem que ir lá embaixo, lá fora. Eu acho que tem que ir lá fora. Eu acho que tem que... Porque tem uma ferramenta. Não, mas tá vendo que tá dando choquinho ali? Eu acho que tem que juntar os cabos. Na mão mesmo. Então eu vou lá. Quem vai? Eu ou você? Eu vou, eu vou. Então vai lá que eu fico aqui na alavanca. Quando eu conseguir ir... Não use drogas. Falando que o beck tá vazando na câmera. Tá ficando doido, cara. É porque tava no... Na tela aqui. Segure beck. Parar não sei o quê. Cabo C tá pegando fogo. Cabo C. É o cabo C que tá ali. Felps, mas sabe o que que você faz? Antes de abrir a porta de fora, você fecha a de dentro. É, eu acho que é uma boa... A pressurização. Eu não consigo nem subir. Então eu vou. Sai da minha frente, cara! Eu não consigo! Calma, calma. Ah, eu peguei sua mão. Ai! Pera. Aê. Você vai? Eu tô indo. Deixa eu fechar isso aqui. Ou seja, vacilão. Ai. Ah, fudeu. Eu saí da alavanca, mano. Aê. Boa, Felps. Domina o controle do jogo. Igual a gente tava fazendo antes. Aos pouquinhos... Vamos jogar no newtoniano. Ai. Nossa senhora, vamos sim. Ó, já tô pegando a alavanca já. Será que eu tenho que... Então aperta? Apertei. Ó. Mano, e se eu apertar bem quando você estiver mexendo? Será que você toma choque e morre e acaba o jogo? Ah, eu não quero. Eu tô tentando... Eu tô... Sabe quando você mexe a cabeça pro lado pra virar o carro? Tô fazendo quase isso. Sei, sei. Eu faço isso no carro da vida real. Ah, mano. Eu quero prender o cabinho. Tem o cabinho. Não precisa disso não, Felps. Você já aprendeu a nadar no espaço. Verdade, não. Calma. 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 Peraí, deixa eu fazer assim. Ai. Doeu? Ih, caralho. Qual planeta que é esse que tá atrás? Não é a Terra, mas nem fudendo. Uranus. Felps. 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 Você tá indo pra longe. Aí, só nadar. Só daí. Mano, não faz nem sentido isso de nadar no espaço. Não tem nem água. Você não tá empurrando nada. Não tem nada. Como que você vai empurrar nada? Aí. Ah, tem que tirar isso aqui, ó. Para, para não dar choque não, pô. Tem que tirar isso aqui, água. Aí, ó. Agora vai. Ah, tinha um pedaço de arame. Arame farmado. Aí, ó. Ih, caralho. Eu tô... Pera. Aí, mexeu tudo a câmera aqui. Tô com medo. Aí, ó. Tô abrindo, hein. Olha o gelo derretendo. É, então. Agora a planta vai ficar viva. Agora a gente tem que tirar as plantas mortas. Agora tem raízes. Agora a gente tem que tirar as plantas mortas. Tá. E a gente joga na onde? No espaço. É, lixo espacial, né? Ih, caralho. Calangão. 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 Nada, Phelps. Nada. Calangão. Calangão. Eu acho que... Eu acho que deu errado. Você nadar. Você nadar pra cima. Vai, vai. Isso, isso. 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 Ai, caralho. Acho que tô voltando. Ó, tá voltando. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Boa, caralho. Foi, foi. Tem que só mirar aqui, ó. Vou tirar uma planta aqui já. É mudinha de que isso aqui? Batata? Vai doer, vai doer, vai doer. Vai doer. Vai doer. Ai. Tô segurando uma muda aqui, Phelps. Aqui, ó. Eu aqui, ó. Tá vendo? Não, mas tem que tirar as véia. Então, eu tirei uma véia. Ah. Aí, vamos ver aqui, ó. Eu acho que eu... Onde que eu boto ela? Ih. Olha, remova as plantas mortas. Eu acho que é só tirar mesmo. Taca ela aí no... Aí dentro. Tá bom. Mas isso... Mas é sacanagem fazer isso aqui, porra. Vai ficar nossa nave tudo... Morta. Lixo. Não, vai ficar fedendo. Não, sou planta não fede, não. Não, sou planta não fede. Planta morta. Batata não fede. Olha, tem uma aqui que não quer sair, não. É batata? Você não falou batata? Não, eu perguntei o que era. Pode ser. Muito bem. Isso aqui pode ser uma margarida. Ou uma batata. É tudo igual. Batata, é verdade. É que o Matt Damon, ele plantou batata lá, quando ele ficou perdido em Marte. Aí, ó. Pressurizou. Tô chegando. Em algum momento. Ah, tem uma mangueira aqui. O que que essa mangueira faz, hein? Eu acho que é a mangueira que tava... Tava mostrando lá. Ah, pra... Pra... Aguar as plantas? É, eu acho que é pra aguar as plantas. Aí. Ó, tirei outra. Eu tô muito parado aqui, mano. Eu não consigo. Eu não... Eu tô te... Ai! Não consigo ver a planta. Cadê a planta? Peguei nela? Eu vou pegar essa aqui. Deixa eu ver se ela tá contando. Vamos ver se tá contando. Tá, tá. Tá contando. Tá, tá contando. Boa. A hora que a gente vai ficar batendo na planta. O galinho vai ficar entrando na nossa roupa. Mano, e se um galinho... Rasgar! Rasgar a roupa e nós morrer de oxigênio faltando. Eu vou colocar tudo a culpa na você. Mas você que tá falando pra eu jogar aqui dentro da nave. Vamos jogar lá fora depois. Será que não tem um item especial pra gente falar foda? O colecionável? O colecionável. Ai, meu Deus do céu. Ela tá dando uma lagada pra mim no jogo aqui, hein. Quer reiniciar? Não. Ih, caralho. Vai, arranca esse aí. Arranca esse aí e acabou todas. Eita, difícil. Ai, foi. Tem umas que tão duras, mano. Tem umas que tão duras. É, então. Tá firme. Processe as amostras minerais pra reabastecer o dispensador. Ih, caralho. Mas onde tá isso? Ai, ai. Vamos ver a figurinha. É, umas pedras. No meio. É no meio? É no meio. É no meio? Ali, ó. Um, dois, três, quatro. Não, não, não. Não é, não. O meio é o quatro. Mas o um. Cadê pedra? Femur breaker? Que femur breaker, mano? Femur é o osso da coça. Caralho, não quebra não. Coça? Tá aqui em cima, será? Mano, tem um volantezinho ali. Ah, achei o colecionável. É, eu achei o colecionável, calango. Cadê? Aqui, ó. Calma. Calma, tá aqui em cima. Eu vou lá pegar. Aqui, ó. Aqui, ele aqui, bem embaixo de mim. Tô vendo, filha da puta. Como que eu pego? Tem que dar a volta. Ah, derreteu o gelo desse lugar. Tem coisa aí, eu acho. Ah, então é aqui que tá a pedra. Sim. Aqui, ó. Ah, aqui é pra plantar. Aqui é a pazinha. Vou abrir a gaveta pra nós aqui. A pá. Nossa, tem mais um monte de coisa aqui. Ah, mano, a pá tá aqui. Sai, pá. Para, pá, 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 pá. Oxapanado. Sai. Ó, a borseta aqui, ó. Pegou a borseta? Peguei, vou colocar ela aqui no meu bolso. Bolso, borseta no bolso. Ah, não tem jeito, não tem jeito. Eu tenho que jogar ela ali, é isso? Eu acho que é que tá... Ixi. Coloquei ela ali. Aí, abri a porta. Ó, sementinha aqui, velho. Sementinha tudo aqui pra tudo quanto é lugar. Nossa, tá desperdiçando a semente. Pera. Nossa, eu tô tacando as coisas... Meu Deus do céu. Ah, tem uma semente ali que não tá deixando eu fazer isso na alavanca. Ah, aqui, ó. Essas pedras aqui, ó. Por que tem essas pedras? Tem que moer elas. Nossa, mano, muito difícil, Felps. Por que a gente foi inventar de jogar esse jogo, mano? Pera. Tem papo a tudo quanto é lado. Ah, eu lembro que a gente pegou isso aqui. A gente pegou isso aqui, lembra? Lembro, lá no planeta. No planeta que você ficou solto. Apertei. Não, ai, caralho. Porra, minha perna, porra. Ai. 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 Pera, o que que a gente tem que fazer? Pelo menos a gente moeu a pedra. Processa esses almoços minerais pra rebaixar esses... Ah, tem que pegar, tem que pegar o... Tem que pegar isso aqui. A pá, véi! Não, aqui, ó. Não, não, não. Ih, caralho. Aqui, ó. Pera, pega isso aqui. Eu tô ligado. Aí, dá uma chupada em tudo. Tem que dar uma chupadinha nisso aqui. E vai pra onde? Tá chupando e levando pra onde? Isso aqui é pra... É pra reabastecer pra terra. Ih, caralho. Eu não consigo. Tá difícil. Vai puxar a pá. Vai não, vai não. Aê, tá quase. Vai pegando a outra pedra. Você chupou tudo? Pega a outra pedra. Ah, tá ligando pra lá, ó. Ah, boa. Vai pegando, vai pegando as outras pedras. Pra moer elas. Ih, caralho. Agora fodeu. Foi mal. Dá licença, deixa eu arremessar a pedra. Ah, mano. Pera. Pera. Ih, caralho. Tá, porque eu tô no moedor. Homem no moedor. Homem no moedor. Mas é que o moedor já tá... Apertado. Ah, é o outro. Puta que pariu. Mani a pala tá ali, velho. Caralho, peraí. Peraí, você tem que apertar aí esse botão. Puta que pariu. Ok. Puta aí, fodeu. Ih, caralho. Calma, calma. Eu tenho que jogar essa pedra ali, Felpo. Tenho que jogar essa pedra ali. Joga, joga. Deixa eu apertar esse botão aqui, porque aí eu acho que... Joga aí. Aí. Meu Deus do céu. Subiu a pedra. A pedra subiu. Tem que pegar ela ali, ó. Eu joguei num lugar que não vai... Ai, eu consigo sair daqui. Ai. Tô preso no moedor. Que perigo. Homem no moedor. Ô, sai daí. Caralho, pode ser perigoso. É o que você vai fazer. Você tá muito perto do botão. Sai daí. Tem que pegar... Mas tem que pegar a pedra. A pedra tá lá na peida. Não, não, não. Vai dar certo. Vai dar certo. Pera. Pera. Aperta aí, então. Vê se vai. Peguei na pá. Calma aí. Deixa eu apertar isso aqui, porque eu acho que ele... Ele recolhe. Eu tô com a cabeça. Ah, mano. Tá muito difícil isso aqui. Não, tem que recolher. Ih, bulou, bulou. Tem que recolher. Tem que recolher isso aqui, ó. Recolher o quê? Isso aqui. Então recolhe. Então recolhe. Eu tô tentando. Eu tô tentando faz uns 10 minutos, recolhe. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pega uma vareta aí, ó. Calma. Tem uma vareta pra você pegar de suporte, sou. Essa trem amarela aí, ó. Não, pera aí. Calma. Aí, ó. Aí, eu vou tirar. Pera. Por que você não aperta o botão vermelho? Eu acho que o botão... Ih. Calma. Aí, pronto. Mas a pedra tá longe, porra. Ah, foi o que eu falei. Ah, mano. Você tem que pegar ali. Ih, a pata dentro. Mas ela anda na gravidade zero, velho. Eu não tenho culpa. Puta. Puta. Você consegue ter essa mangueira de mim, por favor? Tô com a cabeça no moedor, velho. Sai daí. Pera aí, pera aí. Vai, vira. Deixa eu girar um pouco. Não, você vai ter que se enfiar. Isso. Eu tô vestindo aqui. Isso, boa. Pegou, pegou. Alcançou. Boa. Putz. Ah, deu certo. Deu certo, deu certo. Aperta, aperta. Boa. Vai, chupa. Chupa. Chupa tudo, Felps. Calma. Fala rápido. Os bagulho tão indo embora. Pera, pera. Deixa eu virar aqui. A outra colher. Bola. A outra. Não, vai embora. Deixa eu já pegar. Calma aí. Aí, pronto. Alô? Pera. Ai, ai. Pera. Pera, pera. Eu não preciso pegar todos. É só bastante. Tá faltando ali. Mas vai ficar suja, Felps. Não, não. Tá de boa. Tem que fazer serviço de qualquer jeito. Não, não, não. Mas é... Aqui, ó. Você fica responsável por recolher o negócio ou eu vou ter que recolher? Porque eu tô segurando a rocha. Eu rolo. Eu rolo. Eu recolho. Ai, meu pé, velho. Pronto, pronto, pronto. Solta meu pé. Calma, eu soltei errado. Pera. Eu tenho que pegar. Tá ligado. Ele tá ligado. Ele tá ligado. Pera. Pera. Vem aqui. Ele tá ligado. Desliga ele, porra. Eu tenho que segurar lá na frente pra se desligar. Pera. Mano, vai chupar eu ainda. Quer ver? Pera. 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 Pronto, coloca outra pedra. Coloca outra pedra. Não precisa. Ai, então aperta o botão. Aperta o botão. Pera pedra mesmo. Isso. Agora coloca. Coloca, coloca. Não, mas apertou... Calma, calma. Calma. É só apertar uma vez? Ah, só apertar uma vez. Cuidado. Ó. Cuidado, Calango. Cuidado, Calango. Tá ligado. Tá ligado. Tá clavando aqui pra mim. Tá ligado, tá ligado. Não, não vai enxugar a pedra toda. Ele não suga, ele não suga a pedra toda, não. Calma aí, calma aí que eu vou buscar a pedra. Calma lá, eu preciso recolher isso aqui, mas... Calma, acho que pra recolher eu vou vir pra cá, aqui, assim. Se você apertar o botão vermelho, não recolhe? Eu não sei o que o botão vermelho faz. Isso, desliga. Desliga ele. Não consigo. Dá sim. Boa. Desliguei. Nossa, mano, tá travando o jogo pra mim. Quer reiniciar? Quer reiniciar? Agora a gente termina essa fase aqui e depois reinicia. Tá bom. Sai de mim essa mangueira, véi. Vai pra lá. Aí. Ó, vou jogar lá, hein. Pera. Por quê? Nossa, perfeitola, mano. Arremesso de três. Ó, agora já vai lá. Foi. Explodiu. Só chupar agora, Félio. Vai, chupa. Chupa tudo. Chupa tudo. Calma. Aê. Chupa tudo. Chupa tudo. Calma. Mano, tá dispersando. Calma, calma, calma. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Boa, caralho. Tá faltando um ali. Ali em cima, ali, ó. Em cima, menina. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Eu acho que já foi. O resto é restinho. Deixa eu ver. Nossa, mano, tá travando sua voz no Discord. Tá travando o jogo. Tá travando tudo. Sério mesmo? Será que não é aí, não? Não sei. Pode ser que seja. Pode ser que seja. Tá, a gente fez. Tá colar dentro. Tem que tirar a porta ali, ó. Tem que fazer o quê? Apertar aqui embaixo. 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 Do lado da sacola ali, da bolseta. Do lado da bolseta, tem um lugarzinho pra apertar. Ou é lá dentro. Pera. Nossa, tá travando muito, Félio. Eu acho que a gente vai ter que reiniciar. Será que... Tá dando até o simbolinho de internet ruim. Porque aqui você tá com qualidade de conexão meio... Meio maior, né? Deixa eu expulsar você. A minha voz tá travando pra você? Não. A minha voz tá travando pra você falar pra mim. Que? A sua voz tá travando pra mim. Será que é outro serviço? Peraí, calma lá, calma lá. Tá escrito aqui pra você reconectar. É o seu controle. Eu acho que você aperta aí. Eu não sei apertar. Selecione... Segure back para controlar a seção remota. Ah, voltei. Vamos ver, vamos ver. Tá travando, hein? Tá travando? Tá a mesma coisa? Mesma coisa? Eu acho que tá. Sim. Assim, dá pra jogar, mas é que tá lagando. Só vai estar travando um pouco também. Ah, então tá uma merda então, né? É isso. Ah, bosta. Tá uma bosta. Aí é foda, calma. Porque aí é... A experiência é ruim. Tchau, cara. Pera, eu preciso apertar o botão ali dentro. Puxei com o pé. Você puxou? Não, não puxei não. Eu acho que é essa aí. Não, peraí, peraí. Deixa eu entrar aqui, peraí. Não apertei não. NFTs. E a borseta que eu coloquei ali? Aperta aí, aperta aí. Eu acho que eu tenho que apertar... Ah, tem que fechar aqui, tem que fechar aqui. Peraí. Eu não consigo. Eu acho que tem que apertar... Não consegue? Eu acho que eu tenho que apertar esse botão aqui no meio. Calma. Mano, tem uma sementinha aqui, velho. Que não deixa você apertar? Que não deixa eu fazer aí, eu apertar. Eu tô tentando apertar aqui. Aí, tirei a sementinha. Vai embora a semente. Verdade, minha perninha tava levantando. Dá a cabeçada nela, hein. Calma. Manchete. Manchete de vôlei. Nossa, os negócios estão tudo saindo. Não. Ah, Felps, por que você fez isso, mano? Saiu tudo. Você vai ter que puxar o palco de novo. Nossa senhora, saiu pra caralho. Peraí, tem um pouquinho ainda. Tem um pouquinho. Nossa, que situação. Eu tô puxando a alavanca, não tá acontecendo nada. Acho que ela tá com defeito. É porque não tem mais nada aqui dentro. Tem você. Não, é porque não tem mais nenhuma pedrinha. Ah, entrei dentro da gaveta. Calma, vou tentar chupar então. Calma aí. Tá fácil, porque tá tudo junto. Tá assim. Nossa! Você ligou? Já tava ligado, eu acho. Ai! Eu vou ficar fazendo... Ó. Já sei, já sei. Ó, tô chupando, hein. Tô chupando, hein. Ó, vou fechar a porta aqui pra não... Não sair mais. Puta que pariu. Tá atrapa! Ai! Ai, que merda, mano. Eu não tô conseguindo! Tô apertando o botão com a cabeça. E aí, caralho. E aí, caralho. Ai, velho, que ruim. O que tá acontecendo? Que ruim! Ai! Que ruim, caralho! Ai, 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 eu tô tentando! Ai! Por que 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 tá acontecendo isso, cara? Ai, ai! Você morreu? Não aceito! Não! Processa as amostras minerais pra reabastecer o dispensador de terra. Vai nascer um monte de mini-felps. Nossa, mano. Nas mudas. Ai. Nossa, nem precisava de muito, então. Ô, nossa, tô meio tonto. Eu apertei o botão. Nossa, mano. Eu não sei mais o que que é real. Calma, calmou. Deixa eu passar um pouco. Agora a gente tem que pegar a borseta e plantar lá no... É. Ó, vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Cultive novas plantas. Dez. Aí tá mostrando ali como. Tira. Aí pega a borseta. Pega a semente dentro. Entra, taca, taca a água. No bolso. Pega a semente dentro. Taca a água. Ai, mano. Nossa, mano. Eu vou vomitar dentro do meu capacete, velho. Vai ser horrível. Não, botei. Vai ser horrível. Não consigo prender a borseta, Felps. Calma, eu vou vomitar dentro do meu capacete. Não, não vomita. Eu não sei mais jogar. Ah, é. Eu nunca soube. Eu não consigo botar aqui, cara. Deixa eu tentar colocar no seu bolso. Não, mas acho que não dá. Tem que pegar a sementinha de dentro mesmo. Não sou. Olha ali, ó. Ali, tá vendo? Ah, ele trava. Entendeu? Só que eu não tô conseguindo botar no meu. Solta. Deixa eu tentar colocar no seu. Calma aí. Pera. Ai. Não, apertei o botão errado. Mas dá, mas dá, mas dá. Calma aí. Chega aqui um pouco. Olha aí. Ah, tem outra aqui, ó. Tem outra bolseta. Ah, mas essa aí tá vazia, né, Durr? Essa aí não. Aí, prendi, prendi, prendi. Agora pega esse aqui. Mas tá vazia, Sol. Mas como que você sabe? Porque só tinha um ali pra pegar as sementes. Pera. Vem aqui. Pra eu pegar? Pera, pera, pera. Bota em mim aí, então. Aí. Eu acho que tá vazia, porque só tinha uma ali no dispenser. Não, mas esse aqui que tava lá dentro. O que é o da Carly? Isso. A gente tem que cavar? Cavar? A gente vai ter que cavar? Cavar. A gente vai ter que cavar. Vamos ver. Não, parece que não. Parece que é só plantar. Vamos ver. E como que planta sem cavar, Fel? Você é burra. Ah, no espaço as leis são diferentes. Ficou burrão, depois ficou girando lá no processador de semente. Como que pega a semente? Então, tem que abrir a mochila, né? Como que abre? Já não tem um monte de sementes? O que não é monte de sementes? Como que abre, porra? Meu bracinho não quer. A semente tudo voando. Não, isso aqui é semente que não presta, gente. A outra que presta tá dentro da mochila. Ah, meu Deus do céu, eu destravei. Ué, mas como que abre essa porra? É assim, ó. Deixa eu abrir pra você. Não abre? Oxi. Aí. Aqui, ó. Vou abrir pra você, vou abrir pra você. Aqui, ó. Ei, cara. Eita, porra. Aí, fudeu. Aí, aí, ó. Aí, aí, ó. Aí, ó. Ih, calma. Talvez seja eu do outro lado. Pera aí. É, calangão. Deu erro. Ih, caralho. Pera, vamos ver, ó. Semente. Tem que abrir a semente. Oxi. Então, como é que abre a mochila, véi? Acho que não abre, hein? Mentira pra gente. Como não? Mentira pra gente. Como não? Eu tô preto. Cadê a nossa... Dignidade. Capra, eu vou jogar essa mochila fora. Tenta abrir ela. Eu tô tentando. Abre aí, abre aí. Nada está dando certo. Nada está dando certo. Abre aí, abre aí, abre aí. Tenta aqui, ó. Tenta você. Vou jogar ela pra você. Puta, jogou, hein? Pera, eu acho que pegando com as duas mãos. Quer ver, ó. Ai, porra. Para. Para de me chutar a cabeça. Pera, ó. Ó, uma mão. Mas essa aqui tá vazia, cara. Mas como que você sabe? Porque só tinha uma lá no dispensar de sementes. A outra tava dentro do armário. Então. Acho que as duas tem. Porque aquela ali, eu coloquei ela no dispensar. Eu acho que é uma... Tem que pegar... Um tem que pegar por baixo. Uma mão por baixo. E a outra abrir por cima. Entendeu? Não entendi. Eu sei que eu... Você entendeu que eu tô... A ideia. Mas é difícil, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mano, será que tem semente aí mesmo, mano? Eu tô começando a questionar se ela não tá vazia. Por isso que ela não quer... Não abre. Aí. Pera. Pera, 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 pera. Eu peguei uma por baixo. Eu quero pegar a outra por cima. Então, eu tentei fazer exatamente isso daí. Não tava... Pera, 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 pera. Eu tenho que pegar mais em cima, eu acho. Aqui. Pera, não. Pera, pera. Eu tentei fazer isso. Ela não abriu. Os caras são astronautas e não sabem abrir uma... Caralho! Nossa, eu tô até girando. Ele vai automaticamente pro pininho do lado. Que pininho? O pininho que dá pra prender na cintura. Ah. Mano, eu tô começando a achar que a gente só conseguiu fazer funcionar o processador de sementes, mas não necessariamente processou alguma semente. Eu acho que o jogo só falou assim, parabéns, você conseguiu fazer funcionar o processador de sementes. Não, pera, 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 pera. Você puxou ali a alavanca? Tem que colocar a mochila e puxar a alavanca. Por isso a gente tá abrindo, porque não tem nada aqui dentro. Ô, porra! Mano, mas eu coloquei a alavanca. Por isso que eu tava falando. Mano, tem uma que tá vazia. Uma eu coloquei, eu só não sabia que tinha que colocar e apertar a alavanca. Tem que colocar a mochilinha e apertar a alavanca. Eu coloquei a mochila logo quando a gente chegou, mano. Nossa, aí é foda, né, mano? Aí é foda. Meu Deus do céu. Ah, aqui o negócio cheio. É. Aí, bota ela aí. É de cabeça pra baixo. É de cabeça pra baixo. Pera o quê? Sim. Aí. Aí. Inseriu? Pronto. Encheu? Encheu. Encheu? Enche a outra aqui também? Eeeh. Tá duro? Ai. Complicado. Nossa, ela tá cheiona, mano. Enche a outra aqui também. Pega aqui no meu bolso. Calma. Aí, ó. Ela até... Ah, mano. Ela voltou. Ela quer mais. Ô, tatamemos. Vamos. Tá, gente, é quase. Ah, eu dei a mão pro cê. Não. Calma. Vem aqui, ó. Tem que tirar essa daí daí primeiro. Então, esse me ajuda aqui, ó. Vou tentar girar. Calma aí. Pega ela aqui. Peguei, peguei nela. Calma, calma. Me dá um minuto só. Minuto só. Minuto. Esperando, esperando. Beleza. Vou deixar ela... Vou deixar ela aqui. Pega essa aqui, pega essa aqui. Calma, me dá a mochila. Não, ela tá voltando. Ela tá voltando. Ela quer voltar. Ela quer voltar. Ela quer voltar. Não, velho. Ela ficou. Não, velho. Aí. Mano, não consigo. Coloquei, coloquei. Boa. Puxei, puxei. Puxa com a perninha. Faz perninha, faz perninha. Calma, calma. Aí você consegue chutar. Aí. Aí, quando eu coloco no bolso, ela abre sozinha. Vai, 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 vai. Puxa aí, puxa a lavanda. Tentando, cara. É mais fácil falar do que fazer, entendeu? Calma. Aí, encheu? Encheu o bagulho? Encheu, encheu, encheu. Para! Nossa senhora. Ok, agora coloca ela na cintura que ela abre sozinha. Ai. Ai. Não! Não! Peguei, peguei, peguei. Calma, calma. Para! Para! Eu não consigo. Tá machucando ela, pô. Solta meu pé, cara. Ah não, ela entrou. Olha lá o que você fez. Pera. Deixa eu pegar no cabinho. Aí, ó. Agora vai. Aí. Aí. Peguei uma... Ah. Tô tentando. Nossa senhora. Congestionou, congestionou. Ah, minha cabeça. Aí, calma. Tô indo. E agora? A gente tem que ir no... É só atacar, eu acho. Aí depois tem que botar a aguinha, né? Isso. Peguei. É aqui? Coloquei! Colocou? Deu certo. Ai, caralho. Nossa senhora. Você me enfiou tudo. Ai, meu Deus do céu. Para. Foi mal. Foi mal. Como que planta? Ah, plantou? Fica amarelo? Fica amarelo. Fica amarelo. Ah, eu desperdicei algumas sementes. Nossa. Confesso. Ok. Mano, dá pra segurar nessas varas aqui. Nessas varas fica mais fácil. Aê. Meu Deus do céu. Caralho, que inferno de jogo! Mano, eu tô... Eu tô... Ficando um cu! Esse jogo é muito... Quanto que falta? Vamos ver só. Ah, a gente nem terminou. Ah, não. Tem que colocar a aguinha. Tem que colocar a aguinha. Oxanabados. Ok. Nossa, plantei em dois de uma vez. Se foda. Ih, peguei na mangueira, velho. Aí, ó. Tá com um monte de semente aí, ó. Ó, já tá bom. Só que quer plantar tudo? Que se foda. Como você sabe que tá bom? Porque são dez só. A gente já fez, mas... Não fez? Fez? Fez. É, tem alguns que não tão indo, não. Já tá, não tá, não? Ah, fui. Porque dá pra plantar mais de uma vez. Só se tacar de longe a semente. Já deu certo? Você acha? Eu acho que é só aguar agora. Não tô sacando uma semente pro nada. Ah, dá pra plantar de longe mesmo. Mano, eu plantei muito já, velho. Eu também. Eu devo ter plantado uns seis já. Você plantou quantos? Ah, uns oito. Ah, então vamos pegar a mangueira. Vou pegar a mangueira. É esse aqui? Não. Ah, é ali dentro. Esse aqui, ó. Tá na minha mão aqui. Aí você abre lá pra minha água. Eu abro, abro. Deixa eu tirar a semente daqui. Outra que pariu. Pera. Pera. Aê. Calma. Calma. Ó, ó. Só abre a água que eu... Água, as plantas. Não é... Ó, calma lá que não é só. Porque tá difícil. É só abrir, é só abrir que daí eu água... Olha a mochila. Mochila, mochila. Calma. É só abrir que daí agora eu água as plantas. Beleza. E aí, calma. Calma. Aê. Ali, ó. Aí você tem que apertar, tem que ligar aí. Ah, eu liguei desse lado. Pera, mas não dá pra ligar aí, não? Aperta. Aê, deu, deu, deu. Deixa eu pegar essa aqui. Beleza, ficou azulzinho. Ele tá aguando pra mim. Ele aguou uma ali. Ficou azulzinho. Mangueira tá louca. Caralho, tá crescendo instantâneo. Ah, só que é a mangueira. Aí é foda, hein. Mano, vamos deixar as mangueiras loucas, aguar pra nós. Mas a água é meio torto. Oxi. Ô, lá lá nasceu. Ô, meu Deus do céu. Nabucodonosor. É ele mesmo. Ai, mano. A mangueira travou, moleque. Tô conseguindo, hein. Tô conseguindo, hein. Beleza, beleza. Cheguei no ponto G. Aguei um. Aguei mais outro. Não é possível que não dê o 10 ainda. Ai! Peguei. O jato de água tá muito potente. Meu Deus do céu. Aê. Aê! Boa, moleque. Prantou, prantou. Inicia o extrator de oxigênio. Tem que fazer o que? É só reportar pro chefe? Comunique-se com... Tem que apertar o botão vermelho. Acaba. Oxi. Tem que imprimir nota fiscal fiscal. Nota fiscal fiscal. Imprimiu aí? Calma lá que tá difícil. Meu Deus do céu. Deixa eu apertar pezinho, perdinho. Não aguento mais essa mochila aqui, cara. Tira ela. Não consigo. Apertei o botão. Vai, nota fiscal fiscal. Deixa eu ver, peraí. Comunique-se com controle de missão. É isso. Peraí. Aperta, aperta o negócio aí. Deixa eu pegar, peraí. Calma. Calma, eu tô... Eu tô indo embora, mano. Eu quero ir embora. Ó, peguei uma nota fiscal aqui. Vou imprimir outra. Imprimir mais. Mano, o colecionável, Felps. Puta que pariu. E o colecionável? Eu vou lá pegar. Você vai pegar? Vou. Tá bom. Fica perto aí do controle aí, porque daí eu pego. Manda pra puta que pariu. Tá, deixa eu só... Não, não vou fazer isso. Você vai pegar ele, só. Vou. Aí quando eu pegar, você já aperta. É aqui que sai? Tá, é uma boa pergunta, hein, meu amigo. É aqui, que sorte. Vou ter que dar a volta na nave, mano. Puta, calma aí. Deixa eu... Não, não, não. Pode fazer, pode fazer. Pode fazer, pode fazer. Eu tô segurando. Tô segurando, tô segurando. Caralho. Meu Deus. Calango. 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 Nossa. Calango. Calango, volta. Relaxa, relaxa. Tudo sob controle. Tudo sob controle. Aí. Olha eu ali, ó. Olha eu. Boa, boa, moleque. Se não é o melhor astronauta de toda essa nave. Puta, mano. Tirando eu. Tirando eu. Calma, calma. Calma, vai segurando. Vai indo, vai indo. Vai demorar um pouquinho, mas esse é o método seguro. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar de ciência aqui, viu? Tudo certo, tudo certo. Chegando, hein? Uhum, uhum. Tá quase, tá quase, tá quase. Ele indinho, ele tá indinho. Chegando, hein? Tá indo, beleza. Tá. Tá quase. Cadê? Ali, ó. Tá piscando ali, ó. Tá. Tá. Beleza, cheguei. Ai. Calma. Beleza, cheguei. Boa. Ele foi de sonar. Manda pra puta que pariu. Mandou? Agora fala com o chefe. Mandou, mandou? Mandei. Alô? É rápido. Boa, moleque. A gente é muito bom.